O Corinthians relaciona 24 jogadores para enfrentar o Flamengo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. Antes da gente falar mais sobre o assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Na tarde deste último sábado, o Corinthians fez o último treinamento visando o confronto contra o Flamengo neste domingo, às 16h, no estádio corintiano. O único desfalque alvinegro para esta partida fica por conta de Gabriel Pereira. O jogador sente um desconforto no músculo posterior da coxa direita e continua sendo desfalque para os jogos do Timão. Ainda em fase de recuperação e transição, Gustavo Mantuan e Juan Oliveira ainda seguem sem ser relacionados. Por conta de seus registros que ainda não foram regularizados, Giuliano e Renato Augusto, reforços do Timão, não participam do duelo das maiores torcidas. Com isso, o técnico Silvinho não deve fazer modificações da última partida contra o Cuiabá e o time deve ser o mesmo que iniciou a partida na última rodada. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, João Vitor fazendo companhia na zaga para Gil e Fábio Santos na lateral esquerda. A trinca de volantes com Cantijo, Gabriel e Rony. Na ponta direita de ataque, Gustavo Silva, o mosquito. Na ponta esquerda, Addison. E na centro avança, o atacante, Jô. A arbitragem da partida fica por conta de Leandro Pedro Voadem do Rio Grande do Sul. A última partida do Timão, apitada pelo árbitro, foi entre Corinthians e São Paulo, que terminou 0x0 na mesma Nelquímica Arena. Corinthians e Flamengo. O duelo das maiores torcidas do Brasil acontece neste domingo, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Nelquímica Arena. A transmissão é em TV aberta pela Rede Globo para todo o Brasil. Como Deus te vota para lutar! Aqui vem o campo de louco! Globo, a Portinho, Corinthians! Aquele si acende remoto! Oismo, 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 oismo!